Não tem que pegar em consideração Qual meu coração tem que eu chore o oceano E não volta atrás da minha decisão Faz uma vergonha e vê se tu cresces Não quero de lancer, eu quero uma mulher que veste Uma mulher que veste Vai, toma vergonha e vê se tu cresces Qual meu coração tem que me merece Não me merece, faz favor, desaparece Pois já! Não tem que pegar em consideração Qual meu coração tem que eu chore o oceano E não volta atrás da minha decisão Vai, toma vergonha e vê se tu cresces Não quero de lancer, eu quero uma mulher que veste Uma mulher que veste Vai, toma vergonha e vê se tu cresces Qual meu coração tem que eu chore o oceano E não volta atrás da minha decisão Vai, toma vergonha e vê se tu cresces Vai, toma vergonha e vê se tu cresces Pois já! Não tem que pegar em consideração É que eu chore o oceano